Salve nação! E antes de mais nada, quero lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol pra você ter no seu celular, seja Android ou iOS, é completamente gratuito. E o link pra download tá na descrição desse vídeo, também quero pedir da curtida pra fortalecer o trabalho. Quero convidar você a se inscrever aqui no BL caso ainda não seja inscrito. Quero pedir pra você manifestar a sua opinião lá nos comentários. Se liga aí! O Fortaleza no meio-campo tinha o Dodô à disposição, chegou o Mariano, o Dodô foi embora. Pensamento do clube contratar mais um atleta pro meio-campo, pelo que conseguiu do Mariano, ele tem condições de aguentar o Rojão até o final da Série A? Não, a intenção da gente é ter mais velocidade. Sem velocidade é impossível você, uma equipe com menor poder aquisitivo, é impossível você chegar às vitórias. Então, assim, mais urgente do que o meio, que já tem o Mariano, que é um jogador que faz essa função, são jogadores rápidos de lado pra gente poder manter um padrão de jogo ou poder ter alterações durante o jogo que possa manter a ofensividade, senão a gente tem que improvisar jogadores nesse setor. E jogadores de defesa, porque praticamente o máximo que nós temos é um Marlon pra direita, que é um jogador mais de composição tática do que um atacante, vamos dizer assim, né? E pra frente, o que nós temos aí? Tem o Wellington, tem o Kies e tem o André, né? Que pode fazer a frente. Então, aí ainda nós estamos aí, nós temos espaço pra essas posições também. O problema são os lados do campo. Rogério, hoje a realidade do Fortaleza, pra contratar sempre, Fortaleza vem com dificuldade de Série e várias confecções ao mesmo tempo. Ou aí você terá só o campeonato brasileiro? Na real, você precisa de quantos reforços pra segurar esse time na primeira divisão? Não, eu não posso quantificar pra você, porque se fosse pra trazer reforços, pra trazer, a gente poderia ter trazido nomes e vários nomes aí. O problema é que você tem que trazer o jogador certo pra posição certa. Isso inclui dificuldades pro clube. E pra gente encontrar um jogador disponível no mercado e que ofereça características que sejam compatíveis com o modelo de jogo nosso, né? Então, assim, se você traz um grande jogador, pode ser muito útil, muito mais útil que você ter três jogadores e que você não vai utilizar em campo no jogo, né? Então, o que nós procuramos é o jogador certo. Agora o tempo passou, sábado tem jogo, o torcedor quer ver vitória. E muitas vezes você não consegue oferecer o melhor que você podia. Hoje nós temos um time no setor ofensivo abaixo do que a gente tinha quando a temporada foi encerrada pra Copa América, né? Nós tínhamos quatro opções a mais. Nós tínhamos o Júnior Santos, nós tínhamos o Dodô, nós tínhamos o Matheus e nós tínhamos o Edinho. Hoje nós não temos esses quatro jogadores mais. Então, inculta muito o leque de opções, né? Agora o clube tá atrás, aí tá na procura. A hora que tiver oportunidade de conseguir, né? Dentro dos valores, você vê que o clube, ao menos, é um clube que hoje tem crédito, tá com folha de pagamento em dia. Isso já é uma coisa boa, né? Pro nosso país, você na série A ter uma folha de pagamento em dia. Agora, sem opções de velocidade, aí não há muito o que se fazer. Enquanto você tem a velocidade, vai embora. Quando acabar a velocidade, o combustível acabar, aí não tem. O que ajuda pra gente é o jogo espaçado, mas mesmo assim, o jogo tem 90 minutos. Nós costumávamos sempre fazer três alterações e, normalmente, até as três no sistema ofensivo, né? Hoje, nós não temos mais três alterações no sistema ofensivo. Então, tentar, temos que improvisar com algum jogador na necessidade de alterações. Hoje, a gente não conseguiu falar, mas ontem o Edson Paulista passou aqui. Ele falou que você tá usando o mesmo sistema tático. A minha pergunta é a seguinte, com a chegada do Mariano, que era um mês, você falou antes de parar, que se chegasse mais um mês, conseguiria mudar. Imagina que consegue o gol novo, acabou não dando. Então, você vai manter a mesma estrutura, com os quadros bacanas? Não, não sei. Desculpa, desculpa. Sim, você vai manter essa mesma estrutura, mesmo sabendo que algumas peças de velocidade foram embora e as reposições não chegaram. Não, mas é que eu não tenho jogador pelo lado e também não tenho substituto do 10 hoje, no momento. Então, assim, nenhum sistema, nem outro, hoje eu tenho alterações pra fazer. Então, vamos fazer o que é possível. E mesmo porque o Mariano nem em condições de jogo, acredito eu, que tenha pra sábado, né? Eles estão correndo pra regularizar, mas eu não acredito que... E ainda o quê? Ele chegou, fez dois, três treinamentos apenas com a gente, né? Treinou hoje aqui sábado, domingo. Hoje é o quarto treinamento dele com a gente. Então, também é muito pouco tempo, né? Não adianta você pensar que contrata um jogador e põe ele e ele vai... E acontece? Não é assim que funciona, né? Às vezes você contrata, não dá certo aquilo, você tem que ir atrás de outro. Sim, boa vontade não falta, agora o que falta é um poder aquisitivo maior. As pessoas esperam grandes contratações, eu não entendo como as pessoas esperam grandes contratações. Você tem que ser de acordo com a arrecadação que eu te entendo, de acordo com as possibilidades que você tem, você traz os jogadores. Uma pena que nós perdemos jogadores que já entendiam totalmente o esquema de jogo. Isso, pra mim, é o mais lamentável. Não é nem a vinda de jogadores. Hoje, no momento, pra mim, a maior tristeza é jogadores que já compreendiam o sistema de jogo, que já estavam adaptados, desde o ano passado, que era o Marcinho e o Dodô. E esses fazem bastante falta pra mim. Ô Rogério, você já disse que o Marano gosta de jogar em campo hoje. Deu pra ver alguma coisa? O que você conseguiu observar? O que você conseguiu observar do jogador? E só pra ficar bem claro, você vai buscar dois ataques de lado ou apenas um? Se conseguir dois, tá ótimo. Se não conseguir dois, se vier um, já ajuda bastante. Se o Edinho conseguisse recuperar em breve, a gente teria a opção do Edinho. Não teria pro próximo jogo, por exemplo, depois do Avaí, que é o Atlético Mineiro. No caso, ele não pode jogar por impedimento contra o atual. Mas um, dois velocistas seriam importantes. Agora, disponibilidade, né? Se os times grandes, já, os que têm potencial financeiro maior, encontram dificuldades. Você imagina pra gente o quanto é difícil você convencer um jogador que tá em Palmeiras, que em São Paulo, em Corinthians, que poderia vir pra cá. É bem complicado. É uma situação bem difícil a que a gente vive. Infelizmente, hoje, nós estamos menos prontos hoje pro jogo do que antes da parada da Copa, quando vinha com acúmulo de jogos, mas também com mais jogadores pra trocar. Infelizmente, essa é a realidade de momento. Vamos tentar mudar essa realidade no decorrer das semanas que vão chegando. E o Vasco? O Vasco é um jogador que eu já conhecia, já tinha visto atuar algumas vezes. Um jogador que tem essa característica do 10, de armação, de sair pra jogar. É um bom jogador, bom controle de jogo. Ele tem um bom um contra um. É um jogador interessante, que vai ter que se adaptar, logicamente, dentro da maneira que a gente joga, ou a gente mudar um pouco, logicamente, o esquema de jogo pra que ele possa participar, a partir do momento que ele tiver liberado pra ir pro jogo, que, acredito eu, não aconteça nesse sábado. Bom, Rogério, boa tarde. Boa tarde. Rogério, qual vai ser a sua maior dificuldade pro jogo contra o time do Havaí? Os jogadores que você perdeu, ou o ritmo de jogo que falta ainda pra equipe? Porque tem que ter o ritmo de jogo, né? Apesar de você ter feito esse ambiente todo contra o Ferroviário, qual vai ser a maior dificuldade? O ritmo de jogo, ou as peças que você perdeu, que foram embora e que ainda o Fortaleza não conseguiu ver pouco? Eu acho que o ritmo de jogo, pra todo mundo, é praticamente o mesmo. A gente só não se deu ao luxo de fazer jogos de... Nós fizemos semana passada um contra o Sub-20 aqui, nós fizemos um jogo treino, 30x30. Hoje nós fizemos um jogo de 40x40 contra o Ferroviário. Porque não adianta você fazer um jogo quando você não tem peças pra... Então nós estamos testando meninos da base aqui, alguma coisa assim. O Renê, zagueiro, nós trouxemos um suplementar. O Romário treinou essa semana com a gente aqui, pra gente tentar ver o que a gente consegue, se a gente consegue uma alteração. Mas são meninos, são jovens ainda, muito verdes ainda pra jogar uma seriada no Campeonato Brasileiro. Então assim, essas são as grandes dificuldades. Eu acho que as grandes dificuldades é não ter substituição. Quando você não tem substituição, acabou o gás daqueles jogadores, ou você improvisa. Ou não tem muita alternativa. Nesse momento nós temos poucas alternativas no setor de frente. Do meio pra trás, as seis posições de volante pra zagueiro são os mesmos jogadores. Então assim, é algo que a gente já está acostumado. Do meio pra frente, a gente sofre um pouco. Rogério, dentro de todas as coletivas que tiveram aqui nesse período de pausa da Copa América, pros jogadores eu sempre perguntei quais foram os pontos a ser corrigidos pra voltar nesse retorno de Série A, que agora nos tiramos até o final da competição. Quais foram os pontos trabalhados? Quais foram as necessidades técnicas e táticas dentro do seu grupo? Que foi observado, que foi preciso melhorar pra esse retorno de Série A? Uma parte tática é uma parte bem definida pra gente. Talvez seja o ponto forte desse time, seja a parte tática. E a gente vem, logicamente, incrementando nos treinamentos que a gente tem. O principal pra gente é colocar o time num ponto, num nível de competição física, que foi o principal. Primeiro, os 10 dias pra recuperar os jogadores de 14 jogos em sequência, sendo que nós não somos um time tão recheado de atletas. Não éramos hoje, menos ainda. E a parada foi pra recuperação desses jogadores, 10 dias, e agora volta pra tentar retomar, junto com a bola, lógico, mas muito da parte física, pra não sentir, como o rapaz perguntou pra mim aqui, o ritmo, a falta de ritmo de jogos. Então nós intensificamos essa parte física dentro das possibilidades que nós temos. Por exemplo, na Tanta Fora, no próximo jogo, nós temos praticamente dois zagueiros no profissional e dois garotos da base. Então nós temos que torcer pra um zagueiro não machucar. E na frente, nós temos, dos lados, nós temos dois jogadores, só que é Romário e Osvaldo, de velocidade ofensivos. Nós temos que também cuidar, porque se eu perder um jogador desse no treino, eu não tenho nem pra começar o jogo pra iniciar a partida. Então, assim, em algumas posições a gente pode puxar um pouco mais, em outras a gente tem que preservar o atleta pra que ele esteja inteiro pra começar o jogo de sábado. Sábado, Havaí, cedinho, você acha que tem condições de iniciar o jogo? Acho que não, acho que nem de ir no banco, acho que não tem condições, mas vamos analisar com calma, ele tentou treinar, tá sentindo um pouquinho de incômodo, fibrose sempre incomoda, né? Então, assim, não posso te dizer se ele vai ter condições de ficar no banco, ou menos nesse jogo, ou se nem no banco terá condições de ficar. Temos que aguardar até sexta-feira pra saber. Rogério, em meio às limitações, algumas dificuldades que você acabou de apresentar pra gente aqui, a tendência é que você comece o jogo contra o Havaí com o time que você colocou em campo hoje pra começar essa misturza contra o Ferroviário, ou não? Eu modifiquei o time da última, eu fiz jogo treino na quinta, Fábio, quinta, né? Quinta nós fizemos aqui um jogo treino contra o Silvio e Vinte, eu treinei com um time um pouco diferente esse de hoje, hoje eu quis experimentar fazer algumas alterações pra hoje. Então, assim, ainda vou treinar até sexta-feira, mas é um time muito parecido com o que foi na quinta, uma mescla do que foi na quinta com o que foi hoje. Então, assim, tem do que foi hoje, eu troquei três peças, no máximo, oito desses onze que treinaram hoje, sem dúvida nenhuma, começam o jogo de sábado, se não houver nenhuma, tomara deus, nenhuma lesão, coisa assim, né? Rogério, ainda a respeito de contratações, você vai pedir laterais? Não, nós temos, infelizmente, algumas urgências que são maiores do que as laterais, né? Nas laterais, ao menos nós temos, na direita, nós temos dois laterais, que é o Tinga e o Gabriel, né? E nós temos o Paulo, que pode fazer essa lateral, a Aruna, que pode fazer essa lateral, não me preocupem, absolutamente, assim, não é uma contratação primária, ao meu ver, né? E na lateral esquerda, nós só temos dois jogadores canhotos, mas que vieram, que vieram já jogando no primeiro semestre, e nós temos que investir nosso dinheiro em posições mais chaves pra gente do que as laterais, das quais a gente tem, no mínimo, quatro jogadores, dois pra cada lado, e na direita ainda mais uma ou duas improvisações que a gente pode fazer e que eu acho que jogam tranquilamente, que é o Paulo Alberto e o Aruna, que podem jogar nessa função, além do Gabriel e do Tinga. É preocupante esse momento que você vive no Fortaleza? É preocupante, sim, bastante preocupante. Nós esperávamos como um todo, o clube também, tenho certeza eu, não esperava a saída do Marcinho, que é uma venda e você não pode bloquear isso, porque não tem como fazer, né? Não tem alternativa, né, pra essa... tá em contrato, né? A saída do Dodô, também é uma saída que a gente lamenta, é um jogador que participou de 21 dos 34 jogos do primeiro turno, ou seja, do primeiro turno não, do primeiro semestre, né? Então, era um jogador que quando não saía jogando, entrava na maioria dos jogos, né? Então, a gente pede essas substituições, mais o Matheus Alessandro, mais o Júnior Santos, e até agora a gente tem a chegada do Mariano, que ainda não está à disposição. Então, é bastante preocupante pelo não ter essas peças pra substituir. E esperamos que em breve a gente consiga trazer esses jogadores pra ter as alterações pra fazer durante os jogos. Gente, você usa muita palavra intensidade. Intensidade. E quem tiver intensidade em você não joga a bola. Quem não tiver intensidade não joga mais no futebol mundial, se quiser ser um jogador de ponta, não é comigo. Agora, como você falou, que o dinheiro é curto, o fortaleza, o lançamento é curto. E a torcida quer saber, relativamente, teoricamente, o jogador caro, o Santiago Romero, o que é que acontece com esse rapaz que não joga? Olha, nós temos, como volante, né? Que é a função dele, a posição dele, né? Nós temos o Felipe, o Juninho, o Paulo, o Araruna, o Dele e ele. Se eu colocar ele, o outro vai perguntar de outro. Porque nós temos seis, nós só temos duas posições pra jogar, então, cada um tem a sua vez, né? No momento, na minha opinião, outros jogadores conseguem executar essa função. Ele é um ótimo profissional, um bom menino, um trabalhador. Mas eu vejo que outros profissionais, nessa posição, estão um pouquinho à frente dele. Por isso que ele não joga. Como são duas vagas, são seis jogadores, alguém tem que ficar até fora do banco, né? Não tem alternativa, né? É uma coisa na lateral, um joga, o outro espera, um joga, o outro espera. A única coisa que a gente tem é os zagueiros, né? Que tem só o Natan, que está suspenso nesse jogo. Aí tem Quinteiro e Roja e o Diguinho, que está subindo. Mas o René agora que nós estamos experimentando. E dos lados que tem Romarinho e Osvaldo e hoje tem Adinho lesionado. Mas ninguém, assim, que faça o lado, a não ser o Marlon, numa composição um pouco mais de precaução, um pouco mais defensiva, né? Fora isso, de resto, alguém tem que esperar, não tem jeito. É a vida, faz parte do futebol. Rogério, em relação ainda ao Mariano Vázquez, quando você falou antes da parada que não usava o Dodô, o Dodô teve que ser readaptado, um pouco mais atrás. Ou um pouco mais à frente ou um pouco mais à frente. Ele não tinha o substituto para jogar como um meio clássico. Daí o Mariano chega e o Dodô sai. O Mariano também não vai conseguir desenvolver essa função, você vai ter que adaptá-lo para jogar. Um mais atrás, um mais atrás, principalmente pela mesma, no tipo que o Dodô não poderia jogar. Sim, se a gente não tiver dois jogadores para a função, a gente tenta adaptá-lo da maneira que ele consiga se sentir melhor. Mas vai ter que treinar, vai ter que participar, vai ter que ver como o time marca, como o time joga, né? Mas claro que a intenção de trazê-lo foi justamente para ter ele e o Dodô e a gente ter uma... Como quando ele chegou, no dia que ele chegou, acho que o Dodô foi embora, daí também dificulta um pouco, né? Então, nós vamos de acordo com as possibilidades que a gente tem fazer o melhor que a gente pode. O Rogério, os jogadores que vão ser contratados ainda pelo Porto Alesa, lógico, que vão pegar entrosamento com você, pegar o seu esquema tático, qual vai ser a dificuldade para você ter esses jogadores que vão chegar agora para pegar e entrar num ritmo de jogo no qual você determina o mercado? O tempo, só o tempo. Não adianta, você não consegue transformar um jogador naquilo que você quer em um dia, né? Demora. Isso é... Infelizmente, é assim, futebol é assim. Nós demoramos para achar uma equipe para jogar esse campeonato cearense praticamente depois de dois meses, né? Assim que funciona o futebol, não adianta. Um técnico chega, ele não faz milagre do dia para a noite, um jogador chega, ele não faz o que o treinador quer do dia para o noite, você tem que repetir, repetir. A vida é repetição. Repetição. Você vai treinar faltas. Se você bater cem, é uma coisa. Se você bater mil, é outra. Se você bater cinco mil faltas, você vai ter mais chances de acertar. Assim como você vem para uma primeira entrevista, você vai fazer uma pergunta, depois você vai tendo segurança, segura o microfone, pergunta tranquilamente. A vida é assim. Repetição. Quanto mais horas de trabalho, mais chances de sucesso você vai ter.